Oi meninas! Então estou aqui de novo com a Lícia, né filhinha? Pra gravar um vídeo pra vocês. Como ela se comportou no outro vídeo, ela veio participar com a mamãe, né filha? Então, hoje eu vou falar pra vocês como é que vai ser os vídeos desses últimos dois meses do ano. Como é que eu vou fazer aqui no canal. Porque no mês de dezembro, que é o último mês do ano, já estamos no final do ano, eu vou pra praia. Então eu vou fazer alguns vídeos da Lícia na praia, porque vai ser a primeira vez que a princesinha vai pra praia. E vou fazer os vídeos, vlogs talvez, sobre os presentes de Natal, porque eu dou presente pra todo mundo. E é um mês que eu amo de paixão, porque eu adoro fazer compras, como vocês já podem ter percebido. Então eu gosto muito de dar presente também, pras crianças principalmente, né, pros meus filhos. Então vai ser um mês que eu vou estar bastante atarefada, porque eu sou muito indecisa, por mais que eu gosto de fazer compras, eu sou muito indecisa na hora de comprar. E vou tentar levar vocês comigo no shopping pras minhas compras, que eu vou várias vezes, porque eu compro tudo aos pouquinhos. Pra não sentir tanto. Então não vou fazer, provavelmente não vou fazer vídeos, os vídeos que eu estou acostumada a fazer aqui no canal. Não ser de vídeos diferentes. Mas agora, nesse mês de novembro, claro, vou continuar fazendo o que eu faço aqui. Vou botar alguns vídeos que eu estou devendo, que é dos últimos preparativos do batizado, que está atrasado, porque eu não sabia onde tinha botado o cartão de memória, mas felizmente eu achei. Então eu vou editar os vídeos que faltam e vou colocar. Vou fazer o vídeo da caixinha da Petite Box também. Filha, vou fazer um vídeo falando sobre as fraldas que a Alice está usando atualmente. Vou tentar fazer um dia em minha vida. E quero, por favor, que vocês deixem seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês querem que eu grave. Deixando a sua opinião, se tem alguma coisa que vocês querem que eu faça em especial, alguma coisa que eu faça nesse mês. porque mês de dezembro, gente, vocês vão ver só presentinhos de Natal para os meus filhos e para a minha família. E, claro, vão ver a Alice na praia, né, filha? Você vai para a praia, né? Então, meninas, deixem seus comentários. Eu respondo sempre todos os comentários. É muito difícil eu não responder. E eu vou adorar saber o que vocês querem ver aqui no meu canal. Então, super beijo e eu aguardo o comentário de vocês.